Desde o final do primeiro round, por finalização, a vitória é de Pilíria! Aí galera! Eu não quero considerar a senhora da Flamengo, mas eu não tenho a gente tirar a cara, o velhado, eu não tenho pensado bom, mas se não conseguir, na régua, eu fico ressentio, poderia ter o resultado melhor, mas, para ver, não, velho. Mas queremos fazer um desafio para ele, para ele ser o objetivo, 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 para ele ser o objetivo. Se não fosse entre mim, eu também não estaria lutando. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus, a Jesus Cristo que está forte, para a gente estar entre mim, e dizer para ele que eu também preferiria que fosse cinco minutos, o seu desafio está aceito, e será sempre uma honra. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz.